Música Mas aqui eu tô passando a minha visão que é matrítica Não é bonita como essa cidade Eu vou representando a favela de verdade Desculpa, mas esse é o meu critério Por que quem descontou eu vou parar no cemitério? Trinta segundos estudante Faço o respeito, família Namoral Tamo junto aí Samanta representa Aí ó, namoral, puxar colaboração geral, puxar geral Vem com a mão, porque eu me despequei lá de bão Lá de bão, lá de bão, lá da vingente, tá ligado? É só pra proclamar o rap, ó Ó, por um trem musical, meu irmão Ó, é bem cristal É tudo improviso, tudo improviso Tudo improviso Isso aqui ficou compacto Eu não sou da maçonaria, mas vocês são o meu pacto Por que é proviso de verdade Eu chego aqui e demonstro a minha habilidade É conteúdo, eu mando free Eu vou mandar um salve pros amigos que praticam o Sharp Que faz todo dia E não tem os seis e os amigos O cara que sobe lá na Martívia É povo nego, os caras falam de naconha E por favor, quanto sistema você se imponha? Falou de flip, isso é legal Mas eu sou tipo a Neodra Tô vários beats lá no Rugal E por isso o período final industrializo Pode virar o beat que eu continuo assim Represento com vocês que estão comigo até o fim Aí ó, faz o respeito família O conceito é esse aqui, tá ligado? É o rap Ó É liberdade Espero que tu não se esqueça O maior presídio amigo é sua cabeça Porque você não pode é se prender É claro, meu parceiro tente me compreender Eu falo aqui e o freestyle quer mais belo Foda-se o capitalismo, pois aqui é o meu castelo Foda-se, amigo, é sem heresia Por isso que eu sou rei O rei da poesia Foda-se a burguesia E com destreza É tipo o rei Atacando a revolução francesa Amigo, eu chego na disciplina Tipo a Dila, tipo Luiz Carlos Vai pra guilhotina Foda-se a burguesia Foda-se a burguesia Salve, salve Eu não sou princesa Muito menos rainha Mas aqui em Niterói Essa cidade já é minha Liberdade Cada canto dessa cidade Eu já gravei o meu nome pra cor Nascer na cidade Mesmo que eu traze É muita adrenalina Eu tá aqui representando A porra dos monos e as minas Batei mal no dedo Carrego nas minhas costas Eu sinto um pegadelo disso E tenho a resposta Eu quero gritar Cada vez mais alto Todo mundo que tá na cobertura Vai ouvir o meu vichado Me interessa Se a sociedade é alta Eu sou baixo Ali baixinha Minha ideia é exata E é melhor E eu tenho que pra mostrar Esse é o rap de verdade Que sempre vai acuar Ooooooooh Buraco